Olá pessoal, mais um vídeo do canal Matemática Ano com Azari. Nesse vídeo a gente vai receber uma folha de exercícios com 12 questões de estatística, média, moda e mediana e interpretação de gráficos e tabelas. Nada muito complicado, tá? Lá no final da folha, na questão 9, 10, 11, 12 mais ou menos, começa a dar uma pegada na interpretação, beleza? Se quiser uma outra lista de exercícios, clique aqui em cima no card, que a gente vai ter uma folha de exercícios sobre, uma aula, né? Sobre estatística, média, moda e mediana. Um pouco mais evoluído, já voltado para a segunda série do ensino médio. Tudo bem? Então pode clicar aí e fazer essa aula também. Essa lista de exercícios de revisão, ela está também colocada aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Tem o link aí, só clicar e baixar a folha. Você pode baixar a listinha, tentar fazer e conferir aqui comigo no canal, beleza? Vem comigo, vamos para a questão número 1. Uma papelaria colocou à venda determinado tipo de calculadora, a R$ 50,00 a unidade. O gráfico mostra o número dessas calculadoras vendidas nas 5 primeiras semanas do ano. Sabendo que o valor arrecadado nas 5 semanas foi R$ 1.800, calcule a quantidade vendida na quarta semana do ano. Então ele quer da gente esse valor aqui, né? O valor de X, ó. Beleza? Para isso, vamos fazer uma mini equação aqui. Como é que eu encontro o valor total? O valor total que ele me deu na questão é de quanto? R$ 1.800. A gente vai equacionar isso aqui. Como? Cara, é uma temática básica, né? Para eu achar o total, eu tenho que pegar a quantidade que foi vendida. Ah, vende quantas? 10? Sei lá, né? E multiplicar pelo preço de venda de cada uma delas. Isso vai me dar os R$ 1.800. Beleza? Como é que eu faço para encontrar a quantidade? Eu vou somar. 5 mais 8 mais 4 mais o X mais 7. Certo? Então, eu vou somar aqui, ó. 5 mais o 8 mais 4 mais o X mais 7. Boto um parênteses. Esse resultado eu vou ter que multiplicar por 50. Isso vai dar R$ 1.800. Aí, 5 mais 8 dá 13. 13 mais 4 dá 17. Mais 7 dá 24. Então, vai dar 24 mais X. Certo? 24 mais X. Vezes o 50. Aí, o 50 que está multiplicando, ao invés de fazer distributivo, vou passar ele dividindo. Está multiplicando, então ele passa dividindo. Vai ficar R$ 1.800 sobre 50. R$ 1.800 por 50, você corta o zero e vai dar 36. Aquela divisão ali, né? Faz um rascunho aí, ó. Então, conclusão, X igual a quanto? 12. 36 menos 24. Beleza? X igual a 12. Marcamos a letra C de ser humano. Beleza? Vamos lá, então, para a próxima. Fácil essa questão, né? Número 2. A tabela a seguir mostra os preços das aulas de yoga de uma academia. Aí, tem o número de aulas e qual é o preço total por elas. O aluno havia optado pelo pacote de 4 aulas. Depois, mudou para o de 10. Nessa mudança, o valor que ele está economizando é em reais no preço de cada aula. Então, ele fazia o pacote de 4 aulas, esse aqui. E ele passou para o pacote de 10 aulas. Então, vamos calcular o valor aqui, né? No pacote de 4 aulas, o que acontece? Ele paga R$150,00 por 4 aulas. Então, eu pego R$150,00, divido por 4. R$150,00 por 4,00 dá quanto? R$37,50. Esse é o valor que ele paga por cada aula dessas 4 aí. Agora, o pacote de 10 aulas, que ele mudou. No pacote de 10 aulas, ele faz R$300,00 pagando 10 aulas. R$300,00 por 10 dá quanto? Dá 30, não é isso? Então, qual é o valor que ele está economizando por aula aí? Então, eu faço R$37,50,00, que era antes, menos R$30,00. Eu vou ter o valor economizado aqui. Então, o valor economizado por aula, R$7,50. Aí, você marca a letra A de iPhone, beleza? Tranquilaça essa, né? Vem comigo que tem mais. Número 3. Essa questão aí, como está na folhinha, ela vai ocupar 4 questões, esse texto. A 3, a 4, a 5 e a 6. O gráfico a seguir apresenta a produção de milho pelo estado do Rio Grande do Sul, em 2010, 2012, 14, 16, 18. Supondo que o total dessa produção, 3 quartos são exportados. O total de milhões de toneladas que ficaram para o uso interno é de aproximadamente quanto? Então, é o seguinte, né? Então, eu tenho lá o total de milho, né? Eu tenho o total. Desse total, 3 quartos são exportados. É de exportados. Obviamente, qual é a fração que fica? 1 quarto. 1 quarto, mercado interno. Então, é só achar o total. Vamos calcular o total? Aí, o total. 24 milhões de toneladas. Agora, meu camarada, 1 quarto é o que ele quer. 1 quarto fica para o mercado interno. Então, eu faço agora 1 quarto de 24. Como é que você encontra a fração de um número? Só pegar esse 1 quarto, dividir por 4, vezes 1, né? Divide por 4. E o resultado você multiplica por 1. Certo? 24 por 4, 6. 6 o quê? 6 milhões de toneladas. 6 milhões, né? De toneladas. Com isso, a gente marca a letra E de helicóptero. Fácil? Vamos com açúcar, né? Vamos lá, próxima. Número 4. O valor mediano da produção de milho. Gente, o que é valor mediano? O valor mediano é de mediana, obviamente, né? O valor mediano é o valor o quê? Central. Só tem um detalhe. Eu tenho que primeiro colocar em ordem. Ele é o valor central do Rol. Professor, o que é Rol? Rol são os dados colocados em ordem. Vamos fazer aqui para você ver o Rol, ó. Quem é o Rol, então? Eu vou ali agora, no meu gráfico, e coloco em ordem os valores. 3, 4,5, né? Depois, o 5. Depois, o 6, né? 5. Depois, o 6. 5, né? 5,5 e 6. Beleza? Agora, a gente vai olhar qual é o do meio. O do meio é qual aqui? 5. Aí, ó. Então, esse 5 aqui, ele é o valor mediano. Aí, ó. Então, o 5 é o chamado valor mediano. Ele é o centro do Rol. Com isso, marcamos letra C de ser humano. Beleza? O gráfico é a seguir, né? Mesma coisa. Com a intenção de ter média de 5 milhões de toneladas, qual deverá ser o valor projetado para 2020? Tá. Então, ele quer projetar aqui uma quantidade, né? Para 2020. Vamos botar aqui, simbolicamente, ó. Então, vai ter uma coluninha aqui. Para 2020. Beleza? Eu preciso saber quanto que ele vai projetar para 2020. Vamos chamar de X. Para a média ser igual a 5. Não é isso? Vamos colocar aqui, ó. Ele quer que a média seja igual a? 5. Como é que faz média? Cara, para fazer a média... Como é que faz média? Como é que faz a média? A média é calculada como? Você pega a somatória total pela quantidade de parcela somada. Certo? Vamos lá. Qual é a somatória total? A gente já fez, né? Tem que somar esses 5 valores aqui, ó. Somando esses 5 valores. A gente já fez na aula passada... Na questão passada aí. 24. Mais a quantidade X. Divide pela quantidade que é 6, né? São 6 valores. Isso tem que dar 5. Então, ficou 24 mais X igual a 6 vezes 5, 30. Então, X igual a quanto? 30 menos 24. Que vai dar 6. Aí você marca aí letra E de helicóptero. Tranquilaça, né? Beleza? Vamos para a próxima. Mais uma. Questão 6. Se fosse feito um gráfico de setores, com os dados do gráfico de colunas, a do ano 2014 ocuparia quantos graus? 2014 ocuparia quantos graus? Ele quer botar um gráfico de setores. Ele pergunta quantos graus esse 6 vai ocupar lá no gráfico de setores. Certo? Quantos o quê? Graus. O que é um gráfico de setores? É aquele gráfico de bolinha, né? Que a gente faz assim, né? Circular, ó. Então, vou botar aqui o gráfico, simbolicamente. Aí ele está perguntando, ó. Se eu colocar aqui... Vou chutar aqui. Está mais ou menos um pedaço aqui, ó. Aí, ó. Se eu colocar aqui o ano 2014, quantos graus ele vai ocupar? É uma questão que a gente resolve como? Regra de 3. Certo? E como é que ficaria essa regra de 3? Ficaria o seguinte. O total... Já fizemos o total, né? Somando isso tudo, era 24. Então, eu pego 24, que é o total. Está para 360 graus. O 6, que é a quantidade de 2014, né? 2014 vale 6. X graus. Aí. Acabou a questão. Simplificando aqui por 6, vai dar 4. Aqui por 6, vai dar 1. Então, eu fiquei com 4X igual a 360. Divide 360 por 4. Quanto que é? 90 graus. Aí, ó. Então, o ângulo vai ser 90 graus. Aí, você marca a letra D de jeans. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 7. Em um conjunto de dados referente à idade de um grupo de jovens, temos 4 com 17 anos, 6 com 18, 3 com 19, 5 com 20. A média e a moda de idade para esse conjunto são respectivamente. Vamos lá, então, criar uma tabelinha com esses dados aí, tá? Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos somar aqui logo? 4 mais 6 dá 18. Aí, ó. 18. Ele quer a média e a moda. Vamos fazer a média, então, aqui. Então, ó. Para eu fazer a média, eu preciso fazer o quê? Somar todas as idades. Como que eu faço isso? 17 vezes 4 mais 18 vezes 6 mais 19 vezes 3 mais 20 vezes 5. Tudo isso sobre quanto? Sobre 18. Então, a minha média ficou igual. 17 vezes 4 dá 68. 18 vezes 6 dá 96. 19 vezes 3 dá 57. Mais 100. Tudo isso sobre 18. Certo? Aí, somando ali em cima, dá quanto? Somando ali dá 333. Divide por 18. Vai no rascunho, né? Faz a divisão. Você vai encontrar 18,5. Olha aí, ó. Então, calculei a média. Só com isso, a gente marcaria B já, né? Beleza? Letra B. Mas se eu quisesse calcular a moda, o que é a moda? Moda é o valor que mais aparece. Ou seja, qual que é a idade que mais aparece ali? Qual que é a idade que mais aparece? É o 18, né? Olha aqui, ó. A idade 18, ela aparece 6 vezes. O 6 é a minha quantidade. Então, eu posso afirmar que minha moda é 18 anos. Aí, bate certinho com a letra B, de bucefalo. Show? Tranquilo? Revisamos essa questão aí. Média e moda, né? Maneira, né? É uma média ponderada essa daí, ó. Vamos ver a próxima? Número 8. Em um depósito, há determinado número de unidades de um produto, que será distribuído entre as lojas A, B, C e D. O gráfico mostra algumas informações da porcentagem sobre o número total de unidades de produto, destinadas a cada loja. Sabendo que as lojas C e D juntas receberam 120 unidades do produto, então, o número de unidades recebidas pela loja A. Então, tá. Ele me deu o dado de C e D e que é da loja A. Deixa eu botar o gráfico de baixo para vocês. Então, eu sei que C e D juntos tem 120 unidades. Então, aqui, ó. C e D, vou botar aqui, 120. Beleza? E a pergunta dele é da loja A. Pessoal, uma regrinha de 3 mata isso, hein? Se eu somar aqui, ó, 40 mais 35, dá quanto? 75, beleza? Ó. Então, para o C e D ficaram quantos porcento? 25%. Olha aí, ó. C e D, 25%. A e B estão no gráfico, só somar, né? Então, aqui eu tenho uma conclusão. Qual conclusão? Eu sei que 120 unidades, unidades, é equivalente a 25%. Ele quer saber da loja A. A loja A são quantos porcento? 35%. Né? 35% é o dado da loja A. Certo? Agora, vamos colocar aqui o meu X. Acabou a questão, né? Simplificando 25 por 5, dá 5. O 35 dá por 5, que dá 7. O 5 dá por 5, que dá 1. E o 120 por 5 dá 24. Então, a minha quantinha vai fechar aqui, ó. 24 vezes 7. E 24 vezes 7, 168 unidades. Marca aí, letra B de bucéfalo. Questão boa, né? Tem mais uma questão aí com esse mesmo texto, tá? Questão número 9. Vamos para ela? Número 9. O ângulo ocupado pelo setor da loja A. Então, ele quer de você esse ângulo aqui. Ó, o ângulo ocupado pela loja A. Vou chamar de ângulo X. De novo, né? Fazer só uma regra de 3. Como? 100% é a porcentagem total, que vale o gráfico todo. Em graus, 360. 35% é a loja A, que vale X graus. Beleza? Vamos cortar o zero aqui do 100, com o zero do 360. Aqui eu vou por 5, ó. Por 5 dá 2. E o 35 por 5 dá 7. Aqui por 2 dá 1. E aqui por 2 dá quanto? 18. Eu posso simplificar na horizontal e na vertical de 2 em 2. Beleza? Então, eu tenho aqui que o meu X vai se resumir em 7 vezes 18. Quanto que é 7 vezes 18? 126 graus. Marca lá. Letra D de jeans. Tranquilo essa questão aí, né? Vamos ver mais uma. Número 10. Durante 40 dias foi registrado o número de pessoas atendidas por dia em um guinché de uma repartição. A tabela abaixo apresentou os dados observados, sendo que não foram fornecidas quantidade de dias que foram atendidas uma pessoa por dia e duas pessoas por dia. Indicada por Q1 e Q2 na tabelinha. Sabendo que a mediana correspondente foi igual a 1,5, quanto vale a soma da média com a moda? Então, ele quer a moda mais a média. Certo? Então, ele quer aqui, ó. A moda somada com a média. Essa é a pergunta dele. Pessoal, essa questão é uma questão nível avançado. Tá? Então, se prepara aí. Primeira coisa a fazer. Ele tá me falando que a mediana vale 1,5. Correto? O que é mediana? Mediana é o valor central. Beleza? É o valor central. Qual é o total de valores? São 40. Não são 40? Olha aqui, ó. Então, se eu tenho 40 valores, vai ficar 20 para um lado, 20 para o outro. Certo? Então, o valor central, ele tá aqui, ó. Entre esses valores. Não vai ter um valor exato que vai ser o valor central, né? Eu vou ter que fazer aqui a média entre o vigésimo valor, ó. E o vigésimo primeiro. Afinal de contas, né? Tem que fazer a média desses dois caras aqui, ó. Do vigésimo, vigésimo primeiro. Lembrando que mediana tem que colocar os dados em ordem. Certo? Então, qual vai ser o vigésimo valor e qual vai ser o vigésimo primeiro? Pensa comigo. A mediana não é 1,5? É. Então, eu sei que o vigésimo valor tem que ser quanto? Tem que ser 1. E o vigésimo primeiro tem que ser quanto? Tem que ser 2. Porque quando eu somar 1 mais 2 e dividir por 2, vai ter que dar a mediana, que é de quanto? 1,5. Olha a lógica aí, ó. De novo, mediana é o valor do meio. Se eu tenho 40 valores, então fica 20 para um lado e 20 para o outro. Então, o meio não vai ter um número exato que é o meio. É igual quando tem 4 pessoas. Quem está no meio? Não tem meio, né? O meio são as duas pessoas centrais. Então, eu tenho que fazer a média dos dois do meio, beleza? Se eu tenho 4 pessoas, eu faço a média entre o segundo e o terceiro, beleza? Então, tá. Se eu tenho 40, ficando 20 para um lado e 20 para o outro, quem está no meio? Quem está no meio está entre o vigésimo e o vigésimo primeiro. Para a média dar 1,5, tem que ser 1 mais 2 dividido por 2, certo? Então, a mediana está aqui, ó. Está nessa posição aqui, a mediana. Olha a tabelinha aqui, ó. Aqui que está o valor 1,5, entre 1 e 2, beleza? Assim, eu mato o seguinte, ó. Tem que ter 20 valores aqui. Nessa posição, antes da mediana e 20 depois, ó. Se aqui tem que ser igual a 20, quanto vai valer o Q1? Cara, já tem 9 para chegar a 20, falta quanto? 11. Se isso tudo aqui tem que ser igual a 20, quanto vai valer o Q2? Se vai somar ali 6, vai faltar 14. Aí. Achei o Q1 e o Q2. Um vale 11 e o outro vale 14. Show? Agora vamos calcular aqui. Quem vai ser a minha moda? A moda é fácil, né? A moda é o valor que mais aparece. O que mais aparece vai ser o número 2, ó. Porque eu descobri aqui que o 2 vai aparecer 14 vezes. Então, a moda é 2. Vamos encontrar agora a média para colocar aqui, ó. Certo? Como é que eu vou fazer para encontrar a média? Para encontrar a média, eu tenho que fazer o seguinte, né? Vou ter que multiplicar o 0 pelo 9, ó. Depois, vou ter que multiplicar o 1 pelo 11. Depois, o 2 por 14. Depois, o 3 por 5. Certo? O 3 por 5. Depois, o 4 por 1. Então, ó. 0 vezes 9 vai dar 0. 1 vezes 11 vai dar 11. 2 vezes 14, 28. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 1 dá 4. Somando isso tudo dá quanto? Somando, 58. Aí, ó. É o total. Aí, para fazer a média, você pega 58. Divide por quanto? Por 40, que é o total. 58 por 40 dá quanto? Dá 1,45. Essa é a minha média. Beleza? Agora, eu ponho aqui. Esse 1,45. Aí, como ele quer que eu soma os 2. Resposta. 3,45. Letra C. Lembrando que essa questão é uma questão avançada, né, pessoal? Beleza? Mas, fica aí para você ver e rever quantas vezes você quiser a resolução dela. Vamos ver a próxima. Número 11. Acabando. Número 11. O gráfico apresenta algumas informações sobre o número de unidades vendidas dos produtos A e B em 5 dias. De segunda a sexta. Sabendo-se que nesses 5 dias a média aritmética de A foi igual à média de B. Opa! Vamos botar aqui, ó. Então, a média do A é igual à média do B. Tá bom? Considerando apenas o número de unidades vendidas dos dois produtos, Na sexta-feira é correto afirmar que nesse dia, na média, o número de unidades vendidas de cada produto. Ele quer saber quanto foi vendido na média aqui, ó, na sexta-feira. Ó. Certo? Na média. O que quer dizer isso na média? Eu tenho que pegar o valor do X, somar com 13 e dividir por 2. É o que ele quer da gente, ó. Beleza? Então, você nota o que ele te deu de informação e a pergunta. Então, eu tenho que encontrar o X. Como que eu vou encontrar o X? Repare que a coluna cinza, ela é do B. Certo? Vamos calcular, então, a média do B? Como é que eu faço para encontrar a média do B? Eu pego e somo tudo, ó. Só o B, hein? Ó. 5 mais 10 dá 15. 15 mais 5 dá 20. 27 mais 13 dá 40. Então, somando tudo, 40. Divide por 5, que é a quantidade. Então, a média do B vai dar 8. Beleza? Então, a média do B é 8. Só que a média do B, ela é igual a do A. Está no texto isso e está aí em cima notado. Então, eu posso afirmar que a média do A também é igual a 8. Agora, eu vou montar a fórmula da média do A para encontrar o X. Certo? Vou até fazer de vermelho aqui, ó. Então, o A eu tenho que somar aqui, ó. 5 mais 4, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 8, 23. 23 mais X. Então, a somatória do A é 23 mais X. Divide por 5, que é a média. Isso tem que dar quanto? 8. Então, ó, 23 mais X é igual a 40. O 5 está dividindo, passa, multiplicando para cá. Então, X é igual a 40, que subtrai 23. X é igual a quanto? 17. Beleza? Agora, eu sei quanto vendeu de cada um. Aí, para fechar agora, ó. Na sexta-feira, o produto A vendeu 17. Acabei de encontrar o X. O produto B vendeu quanto? Vendeu 13. Então, quanto foi vendido na média? Você vai somar os dois, que é quanto? 30. E vai dividir por 2, né? Média, pela quantidade. Então, foi vendido em média na sexta-feira 15 produtos. Letra B de bucefalo. Beleza? Então, está aí mais uma questãozinha para nós. Essa é a última. Em um determinado setor de uma empresa, trabalham um coordenador, três técnicos administrativos, dois assistentes, dois estagiários e ganham, respectivamente, R$4.500,00, R$3.000,00, R$2.50,00, R$1.000,00. Beleza? Primeira coisa, vamos montar uma tabelinha com os dados? Vamos colocar, então, aqui, ó. Bora fazer, então, a média. Para fazer a média, tem que fazer o quê? Tem que pegar o R$4.500,00, né? Vezes 1, mais R$3.000,00, vezes 3, mais R$2.250,00, vezes 2, mais R$1.000,00, vezes 2, certo? E eu vou ter que dividir isso tudo por quanto? Por 8, porque são 8 salários. Aqui, se eu somar aqui 1 mais 3 mais 2 mais 2, eu vou ter um total de 8, certo? Então, vai dar 4.500 mais quanto? 9.000 mais 4.500 mais 2.000. Isso tudo aqui, a gente vai dividir por quanto? Por 8. Beleza? Somando isso tudo, somando tudo dá 20.000. Aí pega 20.000, divide por 8. Vai dar 2.500, não é isso? Aí, ó. Então, 2.500 é o valor da nossa média. Beleza. Agora, vamos fazer a mediana e a moda. A moda é o mais fácil. Como é que a gente faz a moda? A moda é o valor que mais tem de salário aí. O que mais aparece é qual? O que mais aparece é isso aqui, né? 3 vezes o salário de 3.000. Então, 3.000 é a moda. Beleza? Olha lá, 2.500 é a nossa média. 2.500 e 3.000 é a moda. Beleza. Vamos fazer agora a mediana. Como é que a gente faz a mediana? Agora, vamos fazer aqui no cantinho, ó. A mediana. Beleza? Quanto que vai ser a mediana? Lembrando que a mediana é o valor do quê? Central. Valor central. Se eu tenho 8 valores, eu tenho 8 valores, não é isso? Ao todo, ó. 8. Se a mediana é o do meio, vai ter que ficar o quê? 4 para um lado e 4 para o outro. Então, a mediana está aqui no meio, ó. Certo? Então, é como se fosse o valor 4,5. A posição dele, né? 4,5 depois do quarto e antes do quinto. Show de bola? Porque se eu colocar os 8 aqui em sequência, os valores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mediana é o do meio, ó. Vai estar aqui, ó. Entre o quarto e o quinto valor. Beleza? Aí, coloca em ordem e vê quem é o quarto e quem é o quinto. Colocando em ordem os valores. Eu tenho aqui, né? O primeiro valor vai ser o 1.000, certo? E o 1.000 eu ponho duas vezes. Tem 2.000. Então, o próximo vai ser quanto? 3.000 o próximo, né? Aí, ó. Eu posso até parar aqui, né? Porque eu quero fazer a média entre o quarto e o quinto. Esse é o quarto e esse é o quinto. Aí. Aí você vai no rascunho agora e faz a média. Qual o valor que está aqui no meio desses dois aqui, ó? Esse valor é a mediana. Então, eu pego 2.250 mais 3.000, divido por 2. Aí, ó. Somando os dois, dá quanto? Dá 5.250. Quanto que é metade 5.250? 2.625. Esse valor é a mediana. Aí, marcamos a letra. D, não é isso? 2.500. 3.000. Isso aí. Fechamos nossa folhinha de exercício. Beleza? Como eu te disse, se quiser mais exercício, clica lá naquele começo, né? No nosso card lá. Ou então, tem um vídeo aqui no final também, de estatística, para você acompanhar. Show? Valeu! Aquele abraço!